É o Hot Point aí da gastronomia do interior paulista, o Bande Vermelha chegando pra vocês. Vai, senhora, joia, a sua terça-feira, a sua terça-feira feliz, contente, animada, simpática, sincera, eu espero que esteja assim. Porque se não tiver, hoje a gente vai deixar o bagulho bom. Porque hoje eu vou fazer uma receita com duas coisas que combinam muito bem, que são elas, olha aqui, o doce de leite mineiro e também o queijo branco mineiro. Uma coisa boa, só que em vez de fazer só passar um ou outro no pão, fazer um negócio diferente. Hoje no Bande Vermelha a gente vai ter uma receita de crepe de banana com doce de leite à mineira, né? Com doce de leite e também aquele queijinho branco. O queijo branco ele combina muito bem, né? Ele é uma coisa... Aliás, aliás, cara, se tem uma coisa que eu gosto de manhã, comer aquele pãozinho crocante com queijo branco, gente, é bom pra caramba. Uma delícia. E você sabe que o queijo branco é um queijo típico, típico brasileiro. O doce de leite não é um doce típico brasileiro, não. Você sabia? Ó, o doce de leite, ele é um doce típico de toda a América do Sul. Tanto que na Argentina você tem o Dulce Delete, que faz um super aí sucesso, né? Em todas as partes aí do nosso globo aqui, né? Da terra, você tem no Uruguai também o doce de leite. Você tem no Peru o doce de leite. E aqui no Brasil, principalmente na região de Minas Gerais, que é onde você tem o melhor leite, né? Um leite de qualidade pra você conseguir fazer aí, né? Lembra lá nas suas aulas de história da política do café com leite? Ó, vai ligando. Política do café com leite com doce de leite. Vamos lá, vamos pra receita, vai. Chega, chega de conversa. Já tava viajando demais. Crepe de banana mineira. 500 ml de leite, 2 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 5 colheres de sopa de óleo, meia colher de café de sal. Para o recheio, queijo branco. Aí, vai passando pra você a receita do recheio. 2 bananas, leite condensado cozido, canela, açúcar e pinga. Pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim, é. Ah, você vai começar com o seguinte, vamos começar. Eu gosto! Olha, olha como é esse... Rapaz, ele tá assanhadinho assim, menino, né? Eu gosto! É, é, sabe o que eu falei da pinguinha? Pô, ó, rapaz, ainda é terça-feira, meu filho. Que pinga, hoje pinga não, hoje pinga em mim, não, é. É, não. Você vai fazer o seguinte, galera, ó. Vai pegar aqui, a massa é uma massa bem simples, você vai colocar. Leite, ovos. Aí, leite, ovos. Ele é uma massa, gente, a massa de crepe. Essa é uma pergunta que tem gente que faz. Se você nunca fez, pode ir fazendo aí, que o titio responde pra você. Qual que é a diferença da massa do crepe para a massa do, por exemplo... Pra massa da panqueca. A massa da panqueca contém fermento, a massa do crepe ela não contém. O crepe, ele é uma produção francesa. A panqueca é uma produção mais inglesa, mais anglo... Ó, 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 ó o nome difícil, ó o nome difícil. Pras mina pira, as mina pira no nome difícil. Anglo-saxônica, né? Nos Estados Unidos, tá? Curte mais isso aí, tá? Ó, vou colocar um pouquinho de óleo, óleo, farinha, leite e também o ovo, tá? Aí você pega aqui um batedor e bate tudo até você ter uma textura, pelo menos aí um pouco mais lisa. Mas também, esse negócio de você... A massa do crepe eu já fiz diversas... Eu já fiz semana da panqueca aqui no Banho de Gourmet. E uma coisa que eu sempre falei... Gente, você tem que ter... Pra fazer uma massa de um crepe bom, você não precisa nem ter receita. Você precisa ter... É feeling, é tato. Ó, gostou da palavra. Feeling, tato. Você precisa sentir a massa. Se a massa ficar muito grossa, você não vai conseguir... Você vai jogar ela aqui assim na panela e ela vai meio que esparramar e você não vai conseguir esparramar de forma certa e uniforme. Se ela ficar muito líquida, ela não vai dar liga, tá? Então ela tem que ser no ponto exato. Eu vou pegar outra coisa que é bastante importante, é isso aqui, ó. Você vai colocar um pouquinho de óleo na panela. Aí você vai pegar... Ah, caramba! Aí você vai pegar aqui um paninho, tá? E vai passar esse paninho com óleo pela sua panela. Ó! Só isso, Gabriel? É. Porque o óleo assim, dessa forma, ele vai ficar mais distribuído... Vai ficar distribuído de forma uniforme. E essa uniformização faz com que você tenha o primeiro resultado legal. Geralmente, gente, eu já vou avisando logo. Aviso aos navegantes aí que a sua primeira leva aí de panquecas talvez não fique tão boa. A partir da segunda, ela deve ficar aí. Olha como é que você vai fazer, gente, ó. Você vai pegar aqui, vai jogar um pouquinho aqui no meio de massa. E esparramar por todo a extensão. Aqui. Pronto. Agora você vai deixar ele cozinhar. A hora que ele virar, a hora que ele estiver bom, você vai virar. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro intervalo lá pedir no próximo bloco que eu volto. E a gente vai finalizar essa receita aqui que vai ficar show de bola. Vai lá! De volta, galera, com o Banho de Gourmet. Olha aqui como é que tá essa massa bonita, simpática e sincera. Vamos lá? Vamos fazer de novo? Pra todo mundo bater palmas. Um, dois, três e... Ups! É. Seis. Seis, tá bom. É. Ela não virou inteira do jeito que eu queria, mas tá bom. Ó, você vai pegar aqui um pratinho. Pode ser isso aqui. Pra você, mas o interessante, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a espessura que ficou essa massa. Muito, muito fininha, ó. E eu ainda deixei ela dar uma tostadinha, assim, nos lados. Isso aí vai deixar ela um pouco crocante. Isso aí é legal, tá? Muito legal. E aí você vai fazer o seguinte. Agora a gente vai preparar o recheio. Aqui eu tenho um pouquinho de açúcar. Vou pegar e jogar umas duas colheres de sopa de açúcar aqui na panela. Aí. Boa. Deixa eu tirar pra cá. Vou pegar uma banana. Beto. Pega na banana aqui, ó. Pega na banana. Isso. Pega na banana. Ah. Ó o Beto. O olho do Beto tá brilhando ali. Olha aqui, vai. Ó. Ah, meu Deus. Ah, Beto. Ah. Esse seu Beto, hein. Ó. Aí você vai fazer o seguinte, hein. Vai pegar aqui umas fatias e vai tirar elas na diagonal, assim, ó. Pra ficar bem bonito, hein. Pra ficar um negócio filé, firmeza. Você vai cortar ela assim, ó. Diagonalzinha. Bonitinha. Não precisa ser muito fina. E também não precisa ser muito grossa, não. Tá? Aqui eu tenho o açúcar derretendo. Olha que bonitão que ele vai ficando. Vou derreter o açúcar até eu ter um caramelo bem derretido. Aí eu vou entrar com a banana. Vou colocar a banana aqui dentro. Depois eu vou colocar junto da banana um pouquinho de água ou pinga. Se você quiser colocar a pinga, a pinga também vai ficar um negócio legal, né. Agora, se você tiver meio de ressaquinha, aí você coloca a sua água. Até se você for, você pergunta assim, Gabriel, e se eu for fazer esse prato pra criança? Prato pra criança, eu posso utilizar álcool? Olha, o álcool, ele dá um sabor um pouco forte pra comida. Então, que nem se eu fosse fazer esse prato só pra criança, usa água, aí é melhor. Tá? Não é que vai deixar bêbadas as crianças. Não é isso, tá? Porque o álcool, ele evapora todo. Ele some. Ele sobe, né. Agora, o que que acontece é que também não é legal, né. Você já ir introduzindo bebida alcoólica, mesmo que seja assim pra criança, não é tão interessante. O legal é que elas vão conhecer isso aí só mais pra frente e às vezes nem conheçam. Ó, que coisa linda. Vou colocar um pouquinho d'água aqui. E a banana vai sendo cozida com o caramelo. Ela vai ficar com a coloração bem bonita. Vou colocar um pouquinho de canela na banana aqui e vou deixar ela cozinhar por um tempinho aqui. Enquanto isso, ó, a minha massinha só pra vocês verem, tá bem bonita. Depois eu vou dar só uma leve aquecida na massinha ali e vou colocar o pedaço de queijo junto com o doce de leite, tá bom? Vamos fazer o seguinte? Intervalinho rapidinho. Dois palitinhos. E já já a gente tá de volta pra finalizar essa receita. Não sai daí. De volta, galera, com o Banho de Gouveia. Olha só que imagem linda, hein. O câmera é feio pra caramba. É o Beto, o Narigudo e tal. Mas a imagem, olha que imagem bonita. Eita, nós! Beleza, você vai retirar aqui pra cá as bananinhas bonitinhas do jeito que a gente queria. Aqui eu já tô fazendo mais uma massa, né, porque temos uma produção aí bem grande pra se alimentar. E você vai fazer o seguinte, agora eu vou preparar o... Aqui, garoto. Eu vou preparar o meu recheio. Vou montar, né, vamos montar a minha panquequinha. Então, aqui eu tenho a massa. Tem gente que faz vários tipos de dobra pro crepe, tá? Tem gente que faz assim, aquele crepe que o pessoal dobra de assim. Fica bonito. Tem gente que enrola. Eu vou fazer dessa forma aqui, que eu acho que é o tradicional, né? Lá na França, o pessoal põe aqui no meio o recheio, dobra de assim, dobra de assim. E aí o cara vem só comendo crepe aqui. Lá você tem creperias que fazem assim na rua. Igual aqui a gente tem aquele doguinho, sabe? Aquele doguinho que você vive passando mal com aquele doguinho, mas... Eita, negócio gostoso, né? Então, é daquele jeito. Você vai pegar aqui, então, uma bela de uma fatia de queijo branco. Vou colocar aqui umas duas fatiazinhas de queijo branco no meio, ó. Vou colocar duas fatiazinhas de queijo branco. Um pouquinho de doce de leite. Doce de leite bem bonito. Lembrando, esse aqui, gente, é leite condensado cozido, tá? Você pode utilizar aquele doce de leite que você compra mesmo. Ou então você pode comprar o leite condensado, botá-lo pra cozinhar na pressão, por mais ou menos de 18 a 20 minutos. E ele vai ficar com essa textura e um sabor... Cara, leite condensado cozido é o que há, hein? Não coloque muito, né? Tem gente que gosta... Ai, mas eu gosto muito de recheio. Tá bom que você gosta muito de recheio. Mas, você também não precisa exagerar. Se você coloca recheio na medida certa, ele não vai ficar um doce muito enjoativo. Ele vai ficar um doce bastante especial. As pessoas vão gostar e ninguém vai reclamar de nada, ó. Vou colocar uns três pedacinhos de banana aqui no meio. Aê! Hum, 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 hum. Ó, três, quatro pedacinhos. E aí você vem aqui, ó. E ela ainda ficou muito gordinha, ó. Ficou um crepão, né? Um panquecão, olha aí. E aí você dá uma ajeitadinha aqui. Hum? Eu pego aqui, tiro, dou uma limpadinha. Ótimo. E vou colocar isso aqui no micro-ondas por mais ou menos uns 30 segundos. Só pra ele quebrar o gelo do queijo branco, tá? Então, 30 segundinhos. Nesse meio tempo, aqui essa panela, já vou jogar um pouco d'água pra ela sair todo o caramelo, né? Ótimo. Tiro ela pra cá pra não fazer sujeira. Será que eu tento de novo? Será que eu tento de novo? Ai, 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 meu Deus. Vai. Pensamento positivo, galera. Vai. Ó, delícia. Aí, filho. Então, hoje eu tô nota 6. Tá? Não tô nota 10 não. Mas tá bom, olha aí, ó. Gente, só 30 segundos. Você imagina, ó, se eu colocasse mais tempo, o doce de leite ia ficar muito derretido, ó. 30 segundos só, nada mais do que isso. Aí você pega um pouquinho de canela, joga assim, ó, em volta, um pouquinho de canela. E ficou um baita prato bonito. Olha que coisa linda. Galera, obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Amanhã o Bande Grumir volta com mais uma receita super bonita e super gostosa. E é isso aí, na semana dos casamentos perfeitos. Só não, a única coisa que não combina com casamento perfeito é panela queimada, né? Falou, galera. Obrigado. Fui. Tchau. Tchau. A gente bota a culpa na cachaça é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo. Noutro dia nem me lembro. É disso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo. Noutro dia nem me lembro.